As mudanças climáticas foram responsáveis pelo ano mais quente desde o início do período industrial. E esse clima extremo em 2023 afeta principalmente a produção agrícola, um dos pilares da economia brasileira. Mas, apesar dessas variações, o balanço anual da safra brasileira foi positivo e a projeção para a colheita que termina em junho é a segunda maior da história. Veja aí na reportagem. Seca na região norte, fortes temporais na região sul, chuvas mal distribuídas pelo país e ondas de calor que elevaram a temperatura do Brasil e do mundo a recordes históricos. Os eventos climáticos que marcaram 2023 afetaram a previsão de safra. O quarto levantamento feito pela Conab estimou que a produção de grãos deve somar 306 milhões e 400 mil toneladas, resultado 4,2% menor que o obtido no ciclo passado. Apesar da redução, a safra 2023-2024 deve ter o segundo melhor resultado da história. A combinação de condições climáticas e outros fatores torna a decisão dos nossos produtores ainda mais desafiadoras. Então, por isso, registro aqui o trabalho árduo dos nossos produtores brasileiros e o trabalho também da Conab muito árduo, que continuará em campo todos os meses fazendo essas pesquisas e contribuindo para a produção brasileira, para os levantamentos, para os resultados, para o abastecimento em nosso país. As culturas mais afetadas pelas condições climáticas adversas devem ser a de soja e milho. Mas, enquanto para o milho há uma expectativa de redução da produção de quase 11% em relação à safra anterior, a soja deve ter uma variação positiva de 0,4%. Já a produção de arroz deve superar em 7,2% o resultado da safra passada. Para o feijão, a expectativa é de estabilidade. Nós estamos com esses números aí, são números ainda não ideais que a gente gostaria de ter por esse levantamento, mas mostrando que temos uma produção suficiente para atender as necessidades do país. É uma produção que deve ter uma ajuda muito grande na economia nacional, através das exportações. E, sobretudo, é importante lembrar, a questão do emprego que a agricultura tem. É um setor que emprega bastante, setor que tem um dinamismo na economia, não direto na porteira, mas através de aquisição de máquinas, insumos, combustíveis, transportes, utilização de portos. E isso faz com que a economia nacional tenha recebo, grande contribuição do nosso agro. Dentro da previsão de investimentos para a safra 2023-2024, o BNDES liberou nesta quarta-feira mais 3 bilhões de reais para operações de crédito. Ao todo, o banco ainda tem em caixa 8 bilhões e meio de reais para serem utilizados por produtores rurais nos diversos programas agropecuários do governo federal. Os recursos estarão disponíveis até junho deste ano, que é quando se encerra a safra atual. E poderão ser utilizados para custeio e investimento, como a compra de máquinas e equipamentos.